Oi Maria rapaz, isso é o rei do faroeste, o verdadeiro poca-médio Oi, que delícia, vem assim vem, vem assim vem Eu conheci uma americana lá na barra quejada Ah, que Maria, ela falava comigo, eu não entendia nada Que delícia, na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, e ela dizia assim elements of the road We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul E não me dizer reproduções, MT Records Isso é o rei do Faroeste Tops da Rochadeira e Boca Sucesso A Loelda Divulgações Na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim We're burning up We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Que delícia Fimaria rapaz Isso é o rei do Faroeste Alô Júnior Figueiredo Meu barbeiro estourado Aham Toma Portal GT Som Empurra que é sucesso Fimaria Fimaria rapaz Ritmada de verão Papu, papu, papu Oi Se você não dança Meu médio de balança Vem assim Papu, papu, papu É que o cowboy representou Logo na primeira vez Comigo é porradão E tu gostou, pediu replay Hoje eu quero te ter Eu te provo e tu adora Escolhe a posição Vou te mostrar como tu gosta Não quero de frente Eu não quero de lado Quero de quatro Quero de quatro Não quero de frente Eu não quero de lado Quero de quatro Quero de quatro Quero de quatro De quatro que entra tudo Dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo Dá um tesão do caralho De quatro Bota, bota na pipoca aqui Bota, bota na pipoca aqui Já sabe quem é, né? Aham, aham Isso é o rei do faroeste Emporre a sucesso, rapaz É que o cowboy representou logo na primeira vez Comigo é porradão e tu gostou, pediu replay Hoje eu quero te ter, eu te provo e tu adora Escolhe a posição, vou te mostrar como tu gosta Eu não quero de frente, eu não quero de lado Eu quero de quatro, eu quero de quatro Eu não quero de frente, eu não quero de lado Eu quero de quatro, eu quero de quatro De quatro que entra tudo, dá um pesão do caralho De quatro que entra tudo, dá um pesão do caralho De pato, de pato, de pato, de pato Ah, que delícia Bota, bota na pipoca aqui De pato, de pato, de pato Só no balancinho De pato, de pato, bota na pipoca aqui De pato, de pato, de pato, de pato De pato, de pato, de pato Bota, bota na pipoca aqui E não me dizem traduções, MT Records Alô Danielson, estoura os médios e rapaz Isso é o rei do faroeste Bapu, bapu, bapu De maria rapaz Isso é o rei do faroeste É perritmada de verão Só as brava Vem assim Virou marmita da quebrada Agora quer namorar Dez a dez é um caralho Vou te botar pra mamar Virou marmita da quebrada E agora quer namorar Dez a dez é um caralho Vou te botar pra mamar Não vou namorar Lá no baile do Elipa Todas elas querem me dar Pra que namorar Lá no Torzinho do Singa Todas elas querem me dar Pra que namorar Não se for todas Elipa Todas elas querem me dar Pra que namorar No baile de favela Todas elas querem me dar E Maria rapaz Isso é o rei do faroeste Alô César atualizações Rup da mídia Biqueta CD Tamo junto Virou marmita da quebrada Agora quer namorar Dez a dez é um caralho Vou te botar pra mamar Virou marmita da quebrada E agora quer namorar Dez a dez é um caralho Vou te botar pra mamar Não vou namorar Lá no baile do Elipa Todas elas querem me dar Pra que namorar Lá no Torzinho do Singa Todas elas querem me dar Pra que namorar Nasce pra todas Elipa Todas elas querem me dar Pra que namorar No baile de favela Todas elas querem me dar Em nome de Zerre Produções MT Records Alô Alisson CDs Forfão CDs Mil CDs Tamo junto O verdadeiro poca-médio O papo é reto pra depois falar que não avisou Vim Maria rapaz Já sabe quem é né Isso é o rei do faroeste É perritmada de verão A tocar no seu paredão Se você não dança Meu medo te balança Passei de nave rebaixada Paredão estralando As novinha me olhando E os otário invejando Eles pensam que tira onda Nós tira de tsunami Nós leva as bebê Da suíte Tome, tome Vai Baceta ela Vai Baceta ela Então puxa o cabelo dela Dá só sopa na costela Enfim Vai Baceta ela Baceta Baceta ela Puxa o cabelo dela Dá só sopa na costela Enfim Vai Baceta ela Toma Baceta ela Puxa o cabelo dela Dá só sopa na costela Enfim Vai Não para Vim Maria rapaz Você é o rei do faroeste É perritmada de verão Se você não dança Meu médio te balança Passei de nave rebaixada Paredão estralando As novinha me olhando E os otário invejando Eles pensam que tira onda Nós tira de tsunami Nós leva as bebê Pra suíte Tome, tome Vai Baceta ela Vai Baceta ela Então puxa o cabelo dela Dá só sopa na costela Enfim Vai Baceta ela Baceta ela Puxa o cabelo dela Dá só sopa na costela Entendeu? Vai Baceta ela Baceta ela Puxa o cabelo dela Dá só sopa na costela Entendeu? Vai Vai Não para 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 Vai Vai Que delícia Vai Vai Não para Vai Não para Vai Que a meu pescoço Tá na minha cara Raul Em nome de Zé Produções MT Records Isso é o rei Um faroeste Topos da rochadeira É bem ritmado de verão Que delícia Fimaria rapaz Vai mal verdinho Vai mal verdinho Já sabe quem é né Oi E essa mina é masoquista E na cama é uma coisa louca Brotou na minha casa Pra nós conversar sem roupa Sabe que eu só come Faço gostosinho Já tolei um do forte Sei que tu gosta do gringo E o clima esquentando A cara do lovezinho Vai mal verdinho Vai mal verdinho Que delícia Vem assim Fim por sua E você quer demais Vai mal verdinho Vai mal verdinho Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Ai, ai Que delícia Seu corpo suado E você quer demais Vai mal verdinho Vai mal verdinho Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Ai, ai Que delícia Vai mal verdinho Vai mal verdinho Isso é o rei do faroeste Ritmada de verão Tamo junto Vê assim Vê assim E essa mina é masoquista E na cama é uma coisa louca Brotou na minha casa Pra nós conversar sem roupa Sabe que eu só come E faço gostosinho Já bolei um do forte Sei que tu gostar do gringo E o clima esquentando A cara do lovezinho Vai mal verdinho Vai mal verdinho Seu corpo suado E você for demais Vai mal verdinho Vai mal verdinho Que delícia Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Ai, ai Que delícia Seu corpo suado E você for demais De mim Vai mal verdinho Vai mal verdinho Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Ai, ai Que delícia Seja bem-vinda Tu tá na Arábia Saudita Pra chegar na roda Mina Tu passa no tricolor É putaria Piquezinho do cento e quinta Ela jogando pra cima Da tropa do sem amor Putaria na Arábia Os cria-tipor Piquezinho do entanto Na Arábia Os cria-tipor Joga e xe-requinha Tão friend Ela jogando pra cima Joga e jogando Joga Entrando pra cima Da tropa do sem amor Ela jogando pra cima Jogando jogando pra cima Ela jogando pra cima Da tropa do sem amor Seja bem-vinda, tu tá na Arábia Saudita Pra chegar na roda, mina, tu passa no tricolo É putaria, piquezinho do 130 Tá ela jogando pra cima da tropa do sem amor Otaria na Arábia, hoje cria a Rede Boa Otaria na Arábia, hoje cria a Rede Boa Joga, joga Ela jogando pra cima, ela jogando pra cima da tropa do sem amor Ela jogando pra cima, jogando pra cima, ela jogando pra cima da tropa do sem amor Alô tops da rochadeira, empurra que é sucesso Esse é o EP, ritmada de verão O verdadeiro palcamédio Se você não dança, meu medo te balança Isso é o Vem do Faroeste Vem assim, ó, ó Novinha cê sentando por cima, desse jeito me excita Tu sente quica Tu sente quica Novinha cê sentando por cima, desse jeito me excita Tu sente quica Eu, eu sento, não sento Eu quico, não quico Eu, eu sento, não sento Eu quico, não quico Tu sente quica Tu sente quica Moreninho tatuado Isso te excita Tu sente quica Tu sente quica Moreninho tatuado Isso te excita Ai, ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Moreninho tatuado Viu, senta pra caralho Ai, ai, que delícia Ai, que delícia Moreninho tatuado Viu, senta pra caralho Oi, Maria rapaz Vem mudar Isso é o rei do Faroeste Lapada de médio no seu paredão Vem mudar Vê assim, ó Novinha cê sentando por cima Desse jeito me excita Tu sente quica Novinha cê sentando por cima Desse jeito me excita Tu sente quica Eu, eu sento, não sento Eu quico, não quico Eu, eu sento, não sento Eu quico, não quico Tu sente quica Tu sente quica Moreninho tatuado Isso te excita Tu sente quica Tu sente quica Tu sente quica Moreninho tatuado Isso te excita Ai, ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Moreninho tatuado Viu, senta pra caralho Oi Fimaria rapaz Toma 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 MC Vix e o rei do Faroeste Tamo junto MC Vix, habla de magia Oi Fimaria rapaz